Polícia, tu és teu amigo Eu sei que isto é verdade O drogues e as funcionárias do mal Que faz o bom propósito A mim Faz-te um amigo Repressão Não temer-se a jornalistas Não temer-se a jornalistas Não temer-se a jornalista Não temer-se a jornalista Não temer-se a jornalista Na televisão Polícia Tu és teu amigo Amigo Pessoalistas